E aí, cadê a tua segurança? Todo vídeo tem que perguntar, né? Todo vídeo. Segurança. Trouxe ele pra isso, pô. Mas não jogamos um jogo junto ainda. Isso que é foda. A senhora da família chegaram? Fala aí, João Mãe. Bateria de lipo, filhão. Aí, ó. Fiz a datação. Vinícius, ó. Knight é o rei da gambiarra, mano. Gambiarra não, cara. Dá um close aqui na gambiarra. Bem feita pra caramba que tu tá chamando de gambiarra, cara. Olha. Tem que mudar a posição. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Ei, só tem ele. Chega. Aperta aí, aperta aí que só tem ele. Vem time, porra. Vem time! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, meu velho! Porra! Que isso? Caralho! 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 Vem! Tô não! Tô passando mal! Tô não! Tô não! Porra! Merda! Hahahaha Já vi, já vi, já vi, já vi! Ok! Tô! 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 Correu pra direita! Tô! 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 Vamos ganhar! Vamos ganhar metade, hein? Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Segura aí, negão. Boa, Fabio, isso aí. E tu, sequela? Sai daí, sequela. Pega aqui ó. Sai daí, deixa o negão aí Pega aqui desse lado aqui No meio, olha lá Está pensando que vai pegar ele ou vai entrar? Oh, entrou Caralho Oh, entrou Oh, entrou Caralho Estourou aqui, cara Fiquei surdo Fiquei surdo Puta, eu fiquei surdo Pega ali o meio Ó, está chovendo na tua direita aí Ó, para aí, cara Fala aí, rapaziada Você que está assistindo o vídeo do GSG9 Airsoft Team Pô, se quiser jogar com a gente É só comentar lá os vídeos Entre em contato com a gente Dá uma olhada nesse vídeo aqui Dá uma olhada nesse vídeo aqui Vocês vão gostar Dá uma favoritada Valeu Valeu E aí, cara